Ontem sonhei contigo Uma onda de calor Ao receber sua carta Meu coração disparou Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu Você já sabe quem é a dona Deste pobre coração E que muito eu te quero Você é minha paixão Paixão, paixão, paixão Ontem sonhei contigo Me acordei na solidão Perdidamente em pensamentos Quando o carteiro chegou Fiquei emocionado Senti uma onda de calor Ao receber sua carta Meu coração disparou Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu Você não me esquece Eu quero ver você se rebolar É mexendo toda 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 Lama da lá, é pra dançar Eu quero ver você se remexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você se remexer Eu quero ver você se rebolar É mexendo toda, é mexendo toda, é mexendo toda, 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 toda É mexendo toda, é mexendo toda, toda, toda toda, toda Aquele beijo que você me deu Pegou fogo e incendiou Meu coração quase que enlouqueceu Por causa desse seu amor É demais meu desejo Não consigo esquecer O sabor do seu beijo Me deixou louco, louco, louco por você Me deixou louco, louco, louco por você Você é o meu luar Meu céu, meu sol, meu mar Minhas nuvens, minhas estrelas Minha vida para amar Aquele beijo que você me deu Pegou fogo e incendiou Meu coração quase que enlouqueceu Por causa desse seu amor É demais meu desejo Não consigo esquecer O sabor do seu beijo Me deixou louco, 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 louco por você Me deixou louco, 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 louco por você Você é o meu luar Meu céu, meu sol, meu mar Minhas nuvens, minhas estrelas Minha vida para amar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Venha só você, comigo fica Pra ver as gaivotas voarem alto mar Não tenho para ver, eu vivo em alto mar E como companheiros, a lua e o luar Vivendo tão sozinho, eu vivo a cantar Preciso de você, morena bonita pra me acompanhar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Venha só você, comigo fica Pra ver as gaivotas voarem alto mar Não tenho para ver, eu vivo em alto mar E como companheiros, a lua e o luar Vivendo tão sozinho, eu vivo a cantar Preciso de você, morena bonita pra me acompanhar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar E sobre as ondas, vivo a navegar Eu sou um barqueiro, vivo a cantar Meu bem, isto não se faz Acabar um amor tão bonito demais Tudo bem, isto não se faz Acabar um amor tão bonito demais Escuta o que eu digo Um amor antigo, desde criança Coisas tão lindas Não me sai da lembrança Ainda me lembro Do primeiro beijo Que eu te dei Meu corpo tremeu Quase que desmaiei Teu rosto, meu bem Envermelhou Era o começo de um grande amor Meu bem, isto não se faz Acabar um amor tão bonito demais Meu bem, isto não se faz Acabar um amor tão bonito demais Meu bem, isto não se faz Acabar um amor tão bonito demais Enquanto existir amor eu vou Novos amigos construir Enquanto existir amor eu vou Novos amigos construir Enquanto existir a fé eu vou Novos amigos construir Enquanto existir você eu vou Eu vou pensando sempre em ti Velhos amigos eu quero junto a mim Novos amigos eu quero conquistar Seja você amigo meu irmão Todos amigos de paz do coração Então... Então teremos paz Então teremos paz Seremos paz, seremos paz Seremos paz, seremos paz Seremos paz Novos amigos construem Enquanto existe amor eu vou Novos amigos construem Enquanto existe a fé eu vou Enquanto existe você eu vou Eu vou pensando sempre em ti Velhos amigos eu quero junto a mim Novos amigos eu quero conquistar Seja você amigo meu irmão Todos amigos e paz no coração Então Então Teremos paz Então Teremos paz Teremos paz Teremos paz Teremos paz Teremos paz Todo mundo vai saber, como eu gosto de você. Nunca disse a ninguém, o que agora vou dizer. Quando eu lhe conheci, logo me apaixonei. Um grande amor sincero a você todinho, eu entreguei. Um grande amor sincero a você todinho, eu entreguei. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo só você. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo só você. Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto, já me sinto Dando do seu coração, meu amor que emoção Já me sinto, já me sinto Dando do seu coração, meu amor que emoção Todo mundo vai saber, como eu gosto de você Nunca disse a ninguém, o que agora vou dizer Quando eu lhe conheci, logo me apaixonei Um grande amor sincero a você todinho, eu entreguei Um grande amor sincero a você todinho, eu entreguei Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Você é a luz que me sinto, você é minha querida Você é a luz que me iluminada Essa minha própria vida, que me conduz, que me seduz, você é minha querida Não me diga Deus, o que vou fazer, sem você não sei viver, olha eu preciso de você Não me diga Deus, o que vou fazer, sem você não sei viver, olha eu preciso de você Agora diga qual é o problema, vamos juntos resolver, eu faço qualquer coisa, pra você não me esquecer Agora diga qual é o problema, vamos juntos resolver, eu faço qualquer coisa, pra você não me esquecer Não me diga Deus, o que vou fazer, sem você não sei viver, olha eu preciso de você Não me diga Deus, o que vou fazer, sem você não sei viver, olha eu preciso de você Agora diga qual é o problema, vamos juntos resolver, eu faço qualquer coisa, pra você não me esquecer Agora diga qual é o problema, vamos juntos resolver, eu faço qualquer coisa, pra você não me esquecer Agora diga qual é o problema, vamos juntos resolver, eu faço qualquer coisa, pra você não me esquecer Agora diga qual é o problema, vamos juntos resolver Gostei de você, eu quero te amar Nenhum coração, com muito amor pra te dar Gosto do teu sorriso, deste teu lindo olhar Te darei um paraíso, se você quiser me amar Gosto do teu sorriso, deste teu lindo olhar Te darei um paraíso, se você quiser me amar Diga-me que sim, não me diga não Eu quero te dar, todo meu coração Diga-me que sim, não me diga não Eu quero te dar, todo meu coração Gostei de você, eu quero te amar Tenho um coração, com muito amor pra te dar Gosto do teu coração, com muito amor pra te dar Gosto do teu sorriso, deste teu lindo olhar Te darei um paraíso, se você quiser me amar Gosto do teu sorriso, deste teu lindo olhar Te darei um paraíso, se você quiser me amar Diga-me que sim, não me diga não Eu quero te dar, todo meu coração Diga-me que sim, não me diga não Eu quero te dar, todo meu coração Gostei de você, eu quero te amar Tenho um coração, com muito amor pra te dar Gostei de você, eu quero te amar Tenho um coração, com muito amor pra te dar Tenho um coração, com muito amor pra te dar Gostei de você, eu quero te amar Gostei de você, eu quero te amar Menina, eu estou apaixonado Desde o dia que te vi, me apaixonei Você, com este jeito, tão meigo de mulher Bonitinha, serás minha, se Deus quiser Bonitinha, serás minha, se Deus quiser Eu sinto, em teus olhos, tanta ternura Criatura, és meu desejo, minha paixão Eu não posso mais ficar assim sozinho Quero amor, quero te dar o meu carinho Quero amor, quero te dar o meu carinho Quero amor, quero te amar Menina, eu estou apaixonado Desde o dia que te vi, me apaixonei Você, com este jeito, tão meigo de mulher Bonitinha, serás minha, se Deus quiser Bonitinha, serás minha, se Deus quiser Eu sinto, em teus olhos, tanta ternura Criatura, és minha, se Deus quiser Criatura, és meu desejo, minha paixão Eu não posso mais ficar assim sozinho Quero amor, quero te dar meu carinho Quero amor, quero te dar o meu carinho Quero amor, quero te dar o meu carinho Quero amor, quero te dar Menina, menina, menina Escute o que eu podes dizer Menina, menina, menina Estou amado em você Acredite, acredite, acredite Que tudo isto é paixão Diga que sim, quero só pra mim Seu coração Diga que sim, quero só pra mim Seu coração Quero te amar Quero te abraçar Quero te beijar Contigo ficar Quero te amar Quero te abraçar Quero te beijar Contigo ficar Menina, menina, menina Escute o que eu vou lhe dizer Menina, menina, menina Estou amado em você Acredite, acredite, acredite Que tudo isto é paixão Diga que sim, quero só pra mim Seu coração Diga que sim, quero só pra mim Seu coração Quero te amar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Contigo ficar Quero te amar Quero te abraçar Quero te beijar Contigo ficar Música Eu queria saber se você me quer Mas não vai esquecer tudo que eu lhe disser Você é o amor, é a minha paixão Você é a garota do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Música Você é a minha paixão Você é a garota do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Você é o amor, é a doce ilusão É a coisa mais linda do meu coração Música 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 Música